Ye-ye-ye... Ye-ye-ye... Ye-ye... Ye-ye-ye... A sua luz, a luz, os seus encantos A sua luz elusa o seu axé A sua luz que vem da cachoeira Das santas águas doces de mamãe Oxum A sua luz elusa os seus encantos A sua luz elusa o seu axé A sua luz que vem da cachoeira Das santas águas doces de mamãe Oxum Meu caminho assim feita com as miçangas Das santas águas doces de mamãe Oxum Meu caminho assim feita com as miçangas Das santas águas doces de mamãe Oxum A sua luz elusa os seus encantos A sua luz elusa o seu axé A sua luz elusa o seu axé A sua luz que vem da cachoeira A sua luz elusa o seu axé Meu caminho assim feita com as miçangas Das santas águas doces de mamãe Oxum Oh, 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 oh oh Ora, ei, eu Ora, ei, eu Ora, ei, eu E, eu, 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 eu